Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo hoje é organizando o meu story da Kipling sem pence no meio da quarentena. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito, muito, muito o like, se inscreve no canal aqui embaixo e não deixe de ativar o sininho da notificação se você está perdendo o vídeo que o meu canal vai ser legal. Então é isso gente, agora bora pra vinheta? Então gente, eu estou enjoada da organização do meu estojo, então eu vim aqui organizar ele com vocês. Eu não tirei ainda nada, eu queria mostrar pra vocês como ele está. Ele não está muito organizado aqui a parte de baixo, mas eu vim trazer aqui pra vocês mostrar assim mesmo. Aqui nos 14 elásticos eu estou guardando minhas canetas de ponta grossa da Estabilo. 4 canetas da Assis, esferográfica, Estabilo de ponta fina. E aqui atrás está assim, aqui tem brush pen, tem marca-texto, tem brush, aí tem unival signo, tem algumas washtapes, tem marca-texto mini, tem muita coisa aqui. Eu vou começar tirando tudo que tem aqui. Tudo, tudo, tudo. Vai ficar bastante coisa. E eu sempre deixo esse papel aqui pra não sujar. Eu não vou trocar ele porque ele não está tão sujo, porque o estojo fica bem mais... Daí não suja no caso, né? E gente, aqui eu vou deixar essas estabilas aqui de ponta fina, então eu não vou trocar, talvez depois eu troque a ordem de cor, mas eu quero deixar as estabilas de ponta fina aqui. Isso daqui eu vou tirar porque eu não quero mais aqui. Então, eu vou tirar. As estabilas de ponta fina eu vou deixar porque eu gosto delas aí. E como eu uso também bastante elas, é uma coisa que eu não enjoaria. Olha quanto material deu. Tá tudo aqui, ó. Muito material. Eu vou começar aqui, então, organizando. Eu vou colocar aqui as univalcinhas nos elásticos. Eu não costumo colocar aqui porque eu tenho medo que alague elástico ou alguma coisa assim, mas... Também teria pra colocar, mas eu prefiro colocar nos catoros de elásticos. É, são oito univalcinhos, então são os pés. Então, eu vou fazer aqui uma ordemzinha de cor e vou colocar pra marca pra cima, assim, ó. Eu vou colocar branca, amarela, laranja. Eu sempre coloco com a marca virada. Aí eu vou colocar esse vermelho que eles falam, né? Mas minha rosa. Vou pôr aí o rosa mesmo. Depois eu vou pôr o roxo. Depois do roxo eu vou pôr o azul. E do azul eu vou pôr o verde água. Vai ficar assim, ó. Vai ficar bem bonitinho. Aí aqui vai sobrar... Três, seis. Seis elásticos. E a única coisa que me vem colocar são essas canetas aqui na CIS esferográfica mesmo. É, eu acho que eu vou colocar essas aqui mesmo. Porque eu acho que o nipim é muito grossa pra colocar no elástico, em vez de estourar. E eu não gosto de colocar, tipo, um kit de canetas e depois colocar o resto lá. Então eu vou colocar essas aqui mesmo. Eu vou pular dois elásticos, eu acho. Eu vou ver o que eu vou fazer, porque são quatro canetas. Mas talvez eu também coloque essa. Eu vou ver o que eu vou fazer. Mas como eu pôr aqui pro verde água, eu vou colocar agora essa. Aí depois eu vou pôr a azul, a rosa e a roxa. E talvez eu coloque essa daqui, ó. Só pra ela não ficar de fora. Ó, não sei. Por enquanto eu vou deixar essa aqui, porque, tipo assim, não vai ficar visualmente bonito. Mas pelo menos aqui tem umas canetas esferográficas, ó. Eu vou deixar assim. Depois eu decido se eu vou tirar ou vou colocar ela. Porque daí vai ficar assim. Também vai ficar bonito. Depois eu decido. Mas por enquanto eu vou deixar ela aqui. Aqui, olha. De ponto afim, eu não sei se eu vou deixar essa ordem de cor. Mas provavelmente eu vou deixar. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Eu acho que fica bonito. Eu só vou alinhar direitinho aqui. Assim. Ó, assim. E vai ficar assim. Aí agora a gente vai pra parte de trás. Eu vou começar colocando minha régua. Eu vou virar, acho que assim é melhor. Eu vou começar colocando minha régua aqui, que eu sempre coloco ela aqui. Aí, eu acho que eu vou pôr aqui os marca-textos. É que assim, eu acho que eu não vou fazer muito diferente daquilo, né? Mas só vai mudar os materiais. Porque eu acho que é aquela ordem que você vai me organizar bastante. Mas daí eu vou ver. Ó. Eu vou colocar, acho que esse daqui pra cá pra mudar um pouco. Mas eu acho que não daria. Não sei o que eu vou fazer. Porque eu ainda não pensei como eu ia organizar. Eu vou virar aqui pra mim, pra ficar melhor de eu ver, tá? Mas aí depois eu mostro direitinho pra vocês. Ó, eu acho que eu vou pôr aqui os marca-textos. Desse lado. Aí que eu vou pôr minha sys dual brush. Minhas quatro. Minhas três, junto com a blender. E vou pôr minhas unipins. Também. Eu não sei se vai ficar bom, porque eu acho que ainda tem que guardar as estabilhas. Mas aí depois eu vejo. Ó, vou pôr aqui as unipins. E daí eu vou ter que ir lá pegar o elástico pra colocar as estabilhas. Porque eu acho que prender elas e já volto. Então, gente. Peguei aqui o elástico e já coloquei nas estabilhas. E eu já... Antes eu já tinha pensado numa organização. A organização que eu tava pensando lá em fazer. Não tinha dado... Não ia dar certo. Ia sobrar um espaço. Eu não ia saber o que colocar. Então agora já pensei. Eu vou colocar mesmo os marca-textos pra cá. Aí as quatro brushes aqui. As três. E mais a blender aqui da sys dual brush. Eu vou pôr do lado. Assim, ó. Mas primeiro, antes, eu vou pôr as unipins aqui, ó. Vou colocar as estabilhas, na verdade, primeiro aqui do lado. Daí fica melhor assim. Aí depois de colocar as estabilhas aqui. Eu vou pôr as três sys dual brush. Junto com a blender aqui. Vou pôr elas assim mais apertadinhas mesmo. Mas depois vai ficar organizadinho. Junto com a blender aqui, assim. Aí, depois, eu vou pôr aqui as unipins. Aqui, assim. Também vou pôr em cima. Eu tenho uma cinza, uma preta e a brush da unipin. Aí eu vou pôr elas aqui. Vai ficar bem organizadinho assim, ó. E bem fácil de pegar. Aí, aqui nesse espaço que vai sobrar, eu vou pôr as brush pens aqui da Faber Castell. Eu também, eu tinha os marca-textos novos da estabilha e também os marca-textos, os novos brushes da sys, né. Só que o kit de brush da sys aqui, eu resolvi não colocar porque aquela embalagem é muito bonitinha. E eu também não levaria pra escola. Então, eu acho que ela é uma embalagem bem legal. E os marca-textos da estabilha eu também deixo na embalagem, porque eu também não levaria pra escola eles. Já que eu levo as cores normais. Eu acho que não ia ter necessidade de andar pra escola se eu tivesse na escola. Se eu tava indo na escola. Então, daí eu vou colocar junto a sys brush metálica. Ah, eu nem mostrei. A sys brush metálica rosa e uma fine pen da Faber. Laranja. Eu vou pôr elas aqui embaixo, assim. Junto com as brushes da Faber. Aí, vai sobrar esse espacinho aqui, ó. Ó. Vai ficar assim. Ah, e também a escrita aqui da Tris, que eu resolvi colocar de glitter, que tava na minha escrivaninha. Só que eu resolvi colocar. Que ela é muito bonita. Eu também vou pôr aqui, olha assim. Eu também poderia até trocar com essa daqui, né. Aí, nesse espaço que vai sobrar, eu vou colocar esses dois marca-textos aqui. Chineizinho. Aqueles que não tem marca mesmo. Vou pôr um virado pro lado e o outro pro outro. E aí, eu vou pôr as wash tapes pequenininhas. Aqui, ó. Aqui mesmo. Nesse espaço que vai sobrar. Ó. Como eu tenho quatro, eu vou pôr duas de cada lado, uma em cima da outra também. Ó. Eu acho que assim também vai ficar bem organizadinho. Ó. Vai ficar assim, ó. Eu acho que vai ficar assim. Eu já vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. E eu tava pensando, e não sei se eu vou pôr essa caneta aqui. Ou se eu vou deixar assim. Eu também tenho essa daqui pra colocar. Ó. Eu também tenho essa daqui pra colocar. Eu vou virar aqui pra mim pra ver o que fica melhor. Eu acho que com essa daqui vai ficar estranho. E com essa daqui da Jocar Office, eu acho que vai ficar melhor. E aí, que vai ficar com esses esferográficos. É, eu vou deixar assim. E essa daqui eu vou deixar aqui mesmo. Assim. É, eu acho que eu vou deixar assim. Então, agora eu vou pegar e vou virar a câmera pra vocês verem. Então, gente. Aqui ficou as Libas Signos. Então, os pastéis. Aí, aqui ficou as quatro canetas da CIS. Dulce Color. 0.5 milímetros. Junto com essa caneta aqui da Jocar Office. Aí, aqui ficou a Estabilo de ponta fina. Aí, aqui ficou assim. Olha aquela parte. Aqui ficou as marcatezes da Estabilo. Aqui ficou as canetinhas da Estabilo. As brushes uma em cima da outra. Olha. Aqui ficou as UniPins. As três. Aí, aqui ficou esses marcatezes dos Mini. Com essas washtapes. Aí, aqui ficou as brushes da Faber. A CIS Brush Metallica. Lá embaixo tem a Fine Pen da Faber. E aqui tem uma caneta em gel da Tris. Então, ficou assim. Eu gostei bastante. Eu tava mais enjoada até dessa parte aqui do que dessa daqui, ó. Eu tava mais enjoada mesmo dessa parte aqui. Não mudou muita coisa, mas... Pra mim, já é uma grande mudança, assim. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito, muito, muito like. Se inscreve no canal aqui embaixo. E não deixe de ativar o sininho da notificação. Pra você não perder nenhum vídeo. Que meu canal é super legal. Então, é isso, gente. Um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo.